Vamos trabalhar Sociologia, né? Aula de Sociologia, porque nós finalizamos as apostilas de Geografia, então as nossas aulas, a partir de agora, vão ser das nossas outras disciplinas. Então, hoje nós trabalharemos Sociologia, página 31, continuação do nosso conteúdo. Aqui vai começar a leitura aí pra mim, a Dani. É. E, por isso, nós temos que ir em todos os territórios da vida. As condições de clima, o solo, a tradução, o geográfico, e características das espécies normais, das legais minerais, que devem ser tratado de uma forma dominada, como os acontecimentos políticos, sociais e de humanos, dentro de cada país, ao longo do tempo. Comporam os diversos elementos a serem enquadrados com o nosso olhar psicológico, para retratar o que desejamos. Isso porque, em cada aula, as recomendações dos votos e interações normais, qualquer parte do seu ser conhecida, não deve ser de um lugar associado à análise local. Pode continuar, Maria Eduarda. Nesse sentido, partiremos de alguma dúvida em geral sobre as transformações nas áreas tão urbanas, para, em seguida, analisar o mesmo processo em cada escala, em escala global, e compreendendo o diário de desafio comum entre os dois cenários. Pode continuar? Pode continuar. Antes de mais nada, falamos sobre as transformações de um ponto de vista de um país que, há mais de 500 anos, nasceu com uma unidade política, inserido na economia mundial, a nossa fonte de matérias química, inclusive batizado como o nome de mercado de mercadoria, para o Brasil. A situação do nosso povo e território hoje, no Portão, precisa ser analisada a partir da lei do legado da situação colonial, que influenciou o que são os meus dias de hoje. Pode ler, Alisson. Por conta... Pela conta de ameaça de invasão do território pelos outros patrimônios brancos, possui ser ser analisado em Portugal, a partir do território brasileiro em 12 partes, menos as capitanias, e dá início a uma política de destino para que mais portugueses ocupem a área para defender os caras portugueses. Inicia-se, então, a agricultura comercial, com o tipo de cana-de-açúcar nas zonas costeiras mais próximas do caminho para a Europa, Bahia, Pernambuco e Paraíba, já que o açúcar considerado ronjano, por um europeu simples, aclimatava bem as condições de solo e clima do Brasil. O terreno tropical, no entanto, levantava grande esforço para a danificação, que contribuiu para que as plantações de cana-dos-tropos fossem majoritariamente realizadas por grandes propriedades, em comparação às plantações dos Estados Unidos, por exemplo, que puderam ser feitas também em pequenos terrenos. Para além do tamanho das propriedades e significativamente o tipo de relação que o povo estabelece com a terra e o cultivo, o regime da plantação brasileira será marcado pela exploração de mundo de alvo-estrado, violência, combinação, humana cultura e grande concentração de terras e quebra. Além da cana, o tabaco também foi produzido para exploração, mas em menor volume. Outros gêneros cultivados foram as atividades acessórias voltadas à subsistência. Tá, a gente leu só para a gente dar uma introdução no conteúdo aí. Então, assim, a gente sabe que o nosso passado colonial é um passado de extrema exploração, certo? Desde a chegada dos povos europeus dentro do nosso território, houve, então, primeiramente a escravidão dos nossos indígenas, depois vieram povos de outros países, africanos, também para serem escravizados, os negros, tá? E aí começou-se, então, grandes plantações chamadas de plantation, ou seja, monoculturas, um tipo só de grão. Neste caso, se plantava a cana de açúcar ou o café, que eram os produtos mais vendidos na época colonial, tá? Em grandes extensões de terra, grandes propriedades de terra. Por isso fala plantation, né? Grandes fazendas com uma só cultura, que a gente chamava de monocultura, tá? E esse processo, ele houve, claro, se a gente for puxar o tempo do pacto colonial, que nós tínhamos com os portugueses, até os dias atuais, esse processo, ele fez uma modificação enorme na natureza, no meio ambiente. Por quê? Para se ter um plantation, uma grande plantação de monocultura, precisa-se desmatar uma grande quantidade de terra. E essa quantidade, esse desmatamento, ele vai ser humanizado, ou seja, a ação do ser humano é que vai transformar o meio, tá? Então, se a gente pegar as fazendas de 200 anos atrás, e nós vermos essas mesmas fazendas hoje no Brasil, a gente vai notar que houve uma modificação humana muito grande dentro dessas áreas. Então, hoje a gente percebe que essa urbanização que acontece na cidade, não acontece só nos centros urbanos, ela acontece também na zona rural, no interior, nas fazendas, nos sítios. Então, esse avanço tecnológico que a gente vive, ele não está afetando só as áreas urbanas, ele afeta também todas as áreas de demanda de uma cidade, de um país, de um estado, todas. Tanto a área rural, quanto a área urbana, que seria o centro das cidades. Então, a gente vai falar sobre os camponeses. Quem vai ler para mim sobre os camponeses é o Cauê. Camponeses, em relação a falar sobre o município do Ministério do Desenvolvimento, de 2015, a população brasileira, nesta área, mas de 30% da aprovação social, apesar de ser uma parcela significativa, defenda com maior dificuldade, permanência de suas terras, e isso porque os camponeses encarnam fatores como a brilagem, a precariedade de outras pessoas, o desemprego, violências, os assinatos revolucionários e as pressões gigantes, latifuniais, e as lindeadoras das pequenas fortesidades. A gente nota isso. A gente só dá uma leidinha para começar, para a gente só explicar. Então, essa realidade aí, que os camponeses são quem? São aquelas famílias que têm uma pequena extensão de terra, uma pequena propriedade, um sítio, uma chácara, e que talvez dentro da sua área, a sua área esteja atrapalhando, por exemplo, um grande fazendeiro, que quer aumentar ali o plantio, entendeu? E precisa... Precisa comprar aquele pedaço de terra que está ali no meio atrapalhando. Às vezes ele conseguiu comprar o sítio aqui, e o sítio do outro lado, e ficou aquele sítio no meio, entendeu? E ele quer comprar aquele sítio, mas o dono do sítio não quer vender. Então, isso para o grande fazendeiro, isso causa um problema. E para o pequeno também, porque ele não consegue trabalhar no seu sítio em paz, porque ele sabe que tem gente querendo comprar de qualquer forma esse sítio. Então, isso pode causar aí problemas, conflitos, brigas, rixas entre vizinhos, tá? Então, o pequeno sempre acaba cedendo, mesmo sem querer, tá? Acaba vendendo o seu sítio, acaba, às vezes, né, sendo colocado até para fora. Alguns grandes fazendeiros, eles dão um jeito, né, de se aproveitar da situação. Então, assim, é uma situação que acontece na vida real? É uma situação que acontece na vida real, tá? Por exemplo, vamos falar de mineração, que é o que vocês entendem mais. Por exemplo, se eu tenho uma terra, né, e minha terra tem ouro, se um grande minerador aí, né, quiser requerer o meu subsolo, ele consegue. Se ele conseguir documentar o meu subsolo, entende? Então, né, isso vai criar problemas para o dono da terra? Vai. Mas ele vai poder fazer alguma coisa? Não. O minerador não pode arrancar o capim dele. Ele não pode pisar na terra dele, mas ele pode entrar por baixo. Trabalhar no subsolo, desde que ele não agrida, né, a parte externa. O subsolo não é do padrinho. Não, o subsolo é da... Ele tem que entrar em cima, ele não é do padrinho na terra. Existe quem tem condição de ganhar muito dinheiro e existe quem não tem, né? E a gente tem que ver o lado humano das coisas também. Só que hoje, para tudo ter um jeito, né? E por isso que houve essa quantidade de modificações, tanto no meio ambiente, porque o ser humano é o maior modificador do meio, tá? A gente é o maior agente modificador do meio ambiente, nós somos. E nós transformamos, se bom ou se ruim, somos nós os culpados, tá? Se acontecer algo bom, fomos nós que fizemos. Mas a maioria das vezes, as coisas ruins que acontecem também é culpa nossa. De um todo, não somente de um ou dois. Então, o meio rural, ele foi se modificando. Ele foi se transformando. Ele foi se adaptando. As pessoas vieram morar na cidade. Hoje, muitos desses colonos voltam a morar no campo, porque com esse avanço tecnológico, o campo passa a oferecer redes de telecomunicação, como internet, telefone. O campo passa a oferecer energia elétrica, que há muito tempo não tinha, né? O campo passa a oferecer uma vida parecida com a vida que se tem na cidade, né? Oferece escolas, tá? E isso faz com que as pessoas resolvam voltar para o campo. E hoje, o avanço tecnológico no campo, quando você fala de agricultura, quando você fala de pecuária, quando você fala, né? De vários meios de se ganhar dinheiro na zona rural, hoje esse avanço tecnológico possibilitou isso. E também existem vários tipos de, como que se fala? Benefícios que os agricultores recebem do governo, incentivos, né? Para você fazer empréstimos, para você poder investir na sua lavoura, né? Aposentadoria, tá? Então, assim, há vários benefícios que o governo oferece para o homem do campo voltar para o campo e ficar no campo. Para fazer o quê? Para que haja uma diminuição de população nas cidades, tá? Então, existem esses incentivos hoje. Nós trazemos uma bagagem ainda da nossa colonização que prejudicou muito o nosso desenvolvimento do campo, né? Nós sabemos que o Brasil enfrenta também um problema muito sério, que é o problema das divisões de terras, né? Então, assim, os sem terras, então, muita gente com pouca terra, pouca gente, donos de grandes extensões de terra, principalmente políticos, tá? Então, assim, o que se percebe é que essa má distribuição de terras causa problemas até hoje. Então, a gente tem a grilagem, né? Nós temos pessoas que entram em terras que não são deles, certo? Que tomam terras de outras pessoas. Então, há vários tipos aí de pessoas que fazem coisas erradas achando que estão certos, tá? Aí nós temos alguns grupos que sofreram modificações com essas mudanças que ocorreram. Os quilombolas são um. Vai lá, lê pra mim, Vitor. Quilombolas. A respeito dos quilombolas, a estimativa de Secretaria da Política e Promoção da Igualdade Racional... Racial. Racial é que existe 214 mil famílias remanescentes em regiões quilombolas, sendo apenas 250 de comunidade, 7,9% das precedentes de acordo com o levantamento da Comissão Pro Índios de São Paulo. Vivendo nas 101 terras tituladas quilombolas, a maior parte dessas pessoas são agricultores, extrativas ou pescadores artesanais que lutam pelos reconhecimentos das suas terras. O que garante essa palavra aqui é minimamente, continuidade e modo da vida dos quilombolas? Então, os quilombolas, eles são um grupo, a maioria deles de origem africana, e eles são respeitados no nosso país e tem um grupo em lugares específicos onde eles vivem. E eles têm uma cultura muito bonita, uma cultura trazida mesmo da África, e eles desenvolvem então essa cultura. Tem um mapinha aí que mostra os grupos quilombolas em cada estado do Brasil. Aí nós temos os indígenas, que a gente não precisa nem ler, a gente vai conversar, a gente sabe que foram os primeiros habitantes a serem encontrados pelos europeus nas nossas terras. São os habitantes originais do Brasil, eles que deram origem a essa nação que nós somos hoje. Então, a maioria de nós tem sangue indígena, apesar de achar que não, aí tem tataravô, tatataravô aí, indígena, né? E por isso a gente recebe um pouco desta mistura. Os indígenas, eles perderam muito do seu espaço, foram muito massacrados, escravizados, muitas das tribos foram exterminadas, mortas, né? E eles têm algumas regalias aí dentro do Brasil em relação às leis, né? Que os guardam, respeitam os seus espaços, né? Mas nós sabemos muito bem que mesmo morando em reservas, a maioria das tribos moram hoje em reservas indígenas, tá? Essas reservas ainda assim são invadidas, né? Ainda assim são exploradas pelo homem branco, né? A natureza não é preservada, então assim, ainda não há um respeito total sobre essas reservas e sobre a vida desses povos indígenas, tá? Por exemplo, hoje, se a gente for pra Confresa, a gente passa bem no meio da aldeia, né? Ali de Xingu, certo? Dos chavantes, né? E a gente percebe que nós tiramos a liberdade deles, eles estão dentro da terra deles, dentro da aldeia deles, né? Então, a gente sabe que eles precisam usar roupa, por quê? Porque nós estamos ali o tempo todo passando, né? Então, por vezes, né? Uma vez nós estávamos indo e aí tínhamos os indiozinhos jogando futebol, né? Todos peladinhos, né? E aí, a Raíssa deu risada, falei, filho, eles estão na casa deles, né? Porque aqui é a casa deles, podem ficar do jeito que eles quiserem. Nós é que estamos invadindo, né? A cultura deles, a casa deles, então assim... E isso causa mesmo, eles têm que viver o enculturamento, ou o aculturamento da nossa raça, porque nós invadimos o território deles, tá? Então, assim, é a mesma coisa eu estar na minha casa, né? E aí um ladrão entrar lá e invadir a minha privacidade, retirar o que é meu, tá? Então, foi isso que aconteceu com eles. Então, apesar de eu não concordar com tudo em relação às defesas em relação aos indígenas, mas eu respeito muito a cultura deles. Eu acho que é muito importante para a evolução que nós temos hoje, certo? Aí nós temos um mapa que mostra a distribuição, então, dessas tribos indígenas aí, né? Dentro do nosso país, tá? E temos as atividades, que começam aí na página 37. Se vocês quiserem ir lá buscar os celulares, eu vou tirar a fotinha, vou postar no grupo dos outros alunos e vocês já, né? Aproveito! Obrigado! Obrigado!